Música Fala, fala pessoal, aqui é a KX Games, estou com mais um vídeo rapaziada Então bora lá com mais um vídeo de Call of Duty, Break of 6 Beta Estou jogando aqui com vocês, né, mais a Beta do Call of Duty Break of 6 Então rapaziada, se vocês é novo no canal, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para não perder as notificações Rapaziada, então bora lá com o vídeo, né, jogando aqui a Beta do Call of Duty Break of 6, e o jogo está bem insano, galera, bem legal o jogo, peguei um cara parado lá, ó Nossa, os caras estão todos parados nesse jogo, mano, aí facilita, né, aí fica fácil, não tem graça Os caras estão todos parados, é bom assim que você pega kill, né, quer mata-mata Mata-mata os caras se metem louco, todo mundo quer matar mais que alguém, né, eu sou um desses também Mata-mata eu gosto mais de focar em kill, rapaziada, porque, né, mata-mata é um objetivo Tem que focar só em kill, só, peguei, ó, um cara não morre, mano Eu vou descer, vou pegar na pistolinha, boa, pegando a pistola, rapaziada Peguei na pistolinha, e eu metei minha pistola no nível 2 Um cara cooperando lá, ó, ai, cara me matou, mano, que raiva Dá uma raiva quando o cara mata cooperando, né, pessoal, fico bem puto quando isso acontece O cara mata eu cooperando Essa arma aqui tem pouca munição também Já tô jogando com a outra arma Aquela arma nível 20 lá, me chamou muito a atenção Gostei muito dela Nossa, também eu tirei do sniper, né, tô morrendo mais pro sniper Vai, o sniper fica saindo de um lugar, né, ele fica cooperando, também Tô em segundo lugar ainda, rapaziada, tu não pode ainda Tô em segundo lugar, pelo menos Mas o time tá vencendo Ó o sniper lá, ó o sniper Peguei, peguei o sniper Chega de cooperar Tá estragando o jogo Peguei mais um Meu Deus, pessoal, essa partida aqui Eu tô jogando bem, galera, hein Essa partida aqui eu tô bem Essa partida aqui, não é sempre que eu jogo desse jeito Não é sempre que eu jogo bem Tem vez que eu jogo bem, tem vez que eu jogo mal Tem dia que é assim, quando eu tô jogando Tem dia que eu jogo bem, tem dia que eu jogo mal Hoje eu tô jogando bem, parece É, jogando mais bem do que nos outros vídeos Jogando bem melhor O cara não morre Nossa, cara, demora pra morrer Peguei ele, eu nem imaginava o cara aparecer aqui O cara apareceu do nada ali na frente Do nada o cara apareceu Jogar uma granada aqui Granada não mata, mano O foda que a granada não mata direito Você tá com a granada em cima dos caras Os caras não morrem Tem um cara que só fica lá em cima Só lá, o cara sabe ficar lá Só Peguei mais um Peguei mais um Uma kill Olha o sniper Olha o sniper Ele trocou de lado Sabe que eu tô aqui Trocou de posição O cara tá se escondendo Até do cara Do parceiro Ele não morreu Ele não morreu Provável que não ia morrer Os caras ruim de morrer de longe Mas esconder eu Pra morrer de longe é fácil É fácil, morrer de longe Os caras não morrem Escondendo eu pra morrer de longe é uma beleza Os caras não Olha, pegando a pistolinha Pegando a pistola Pegando a pistola de novo O viado Que que é isso Duas vezes seguida Peguei de novo Duas vezes seguida na pistola Eita Cara, tá matando todo mundo Tá metendo louco O cara meteu louco Matou eu também Um cara Tá, um cara Matou na granada Filha da puta Meu Deus Eu nem vi o cara Jogou a granada lá Eu nem vi Pessoal Foi o cara O cara me pegou de surpresa E vi Que ele Eu odeio morrer na granada Os caras não morrem Eu também não quero morrer Vai fazer o que Acontece Tem que aceitar Acontece Mas Eita Morrer Pelo menos Eu tô com mais kills Tô morrendo Mas tô com bastante kills Já Tô com muitas kills Tá Ô louco Nossa mano Eu comecei a atirar primeiro No cara Eu comecei a atirar primeiro No cara Agora esse morreu Esse foi pra vala Esse foi pra vala Meio de costa Meio de costa Meio de costa Tem um cara aqui Tem um cara aqui Peguei Até que ele tava Bem distraído Não tava nem ligando Ele não sabia O que tava aqui Ele sabia Foi a ruidade dele mesmo Matei na ruidade Mas Tô nem aí Tem um cara lá Tem um cara lá Pessoal Joguei granada É que pega É que pega Se pegar É uma ótima jogada Não pegou Pena que não pegou Pelo menos Eu peguei um aqui Corpo a corpo Peguei um Aqui é o melhor lugar Pra se ficar Pessoal Nos carica Busa Ficando aqui Onde que eu tô Aqui é o melhor lugar Nesse mapa Agachou Agachou Sabia que ele ia agachar Se ele agachar Ficasse mais fácil Pra mim acertar o tiro nele Se ele agachasse Ficaria mais fácil Até que ficou Vai na pistola Vai na pistola Tomou Na pistola Prendi na pistolinha Será que pega mais um Ah não Era pra ter morrido Mas não morreu Esse é ótima jogada Acabando a partida Estamos ganhando De lavada Dos caras Estamos ganhando Muito bem Pessoal Estamos ganhando Eu acho que dessa vez Eu pego o pódio Tô achando que dessa vez Eu pego o pódio Dessa vez Será que pode ficar Nós Vamos ver O final da partida Peguei mais um Ficar em terceiro lugar Já tá bom Já Eu não sou assim Da luxo de ficar em primeiro Porque eu não sou muito bom Como falei pra vocês Eu não dou luxo muito De ficar em primeiro lugar Pra mim Ficar no segundo Terceiro Já tá ótimo Até em quarto lugar Pra mim tá ótimo Até em quarto Pra mim Pessoal Quarto lugar Pra mim Tá ótimo Mas eu prefiro Segundo e terceiro Pra mim Tá bom Também Tá acabando a partida Aqui Estamos indo bem Acabou Vitória Fiquei no pódio Só Fiquei no terceiro lugar Peguei pódio Em terceiro lugar Melhor jogada Da partida O cara Que fez Um monte De kill Ok pessoal Estamos aqui Com mais uma partida Segunda partida De call of duty Back up 6 E a próxima partida Da partida anterior De ótimo Ganhamos Eu fiquei em terceiro lugar No pódio Com várias kills E vamos tentar Fazer melhor também Essa parte Daqui Estamos aqui no mapa Skyline Peguei um Acabei morrendo Matei um Acabei morrendo Os cara Estão tudo brotando Mal Tudo brotando Caramba Eu não jogo a granada Eu jogo a granada Caramba Matou Nossa Eita Nossa Meu fone Tá com problema Galera Não foi um problema Não Sei lá Tem uma configuração No PC Sei lá O que tá acontecendo Com o meu fone Fone Novinho Ganhei ele junto Com o meu computador Ganhei ele junto Com o meu PC E ele tá cuidando Uns eco Né Tomar cuidado Porque a posição É que eu fico Com ele Porque Senão ele dá muito eco Tem um cara Lá Tem um cara Estava na escada Peguei dois Boa Peguei dois Seguido Consegui pegar dois Nossa Mano Timote de cara Lá Não vai ter nenhum Mano Foda Timote de cara Lá Não consegui pegar Nenhum Timote de cara Vou usar Peguei agora Peguei Peguei um Agora Peguei mais um Aqui Será que ele vai Lá Mano Veio de surpresa Feio desprevenido Peguei 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 de costas Né Gostoso Peguei os outros Pelas costas Tomou Também Tem um cara Um cara lá Um cara correndo Bota a cara Aí filho Bota a cara Aí Covardão Ficou medo De tomar tiro Ah mano O cara jogou granada O cara me matou Na granada Mano Coisa que eu não consigo Fazer O cara fez Covardão Também Os cara Bota a cara E se esconde Isso aqui Me dá raiva Isso aqui Me deixa puto Peguei Peguei E morri Peguei Matiu E morri É Que era inimigo Achei que esse cara Era parado Aquele inimigo Parecia que era inimigo Peguei Um Peguei Peguei Que era inimigo Cuidado O cara jogou granada Meu Deus Ainda bem Que eu não morri De novo Essa é a humilhação Trouxa Toma Trouxa Toma O cara jogou granada O cara jogou granada Ainda veio Peguei ele Eu esperei Eu sabia Que ele ia vir Pessoal Peguei ele De surpresa Ah não O cara jogou drone Mano Ficou louco O cara jogou drone É covardia O cara jogou drone Era pra me ter matado ele Se ele tivesse jogado Ele não estava nem focado Ele não estava nem focado Ele não estava nem focado Ele matou O ruim é que os caras Matam você sem foco Isso aqui é o ruim Sem foco Os caras te matam Pessoal Isso aqui É cagada Que chama Isso chama cagada Morre filho da mãe Meu Deus O cara não morre não Só atirando nele Faz uma hora Não morre Mas chupa rola Tem um negro lá Peguei Peguei dois Peguei dois seguidos Tem um cara lá no telhado Tem um cara lá no telhado Tem um cara lá no telhado Tem um cara lá em cima Eu joguei Eu joguei em cima do cara Mas o cara ficou miado Pelo menos o cara ficou miado Finalizei Tá bem gostosinho Pessoal Jogar esse coffee loot Aqui Tá bem gostoso Tá bem legal jogar Desculpa aí pessoal Tem um vizinho aqui Chamando aqui Desculpa aí Pelo incómodo pessoal Tem um vizinho Chamando aqui No fundo Peguei Nem imaginava Que o cara ia vir Subindo aqui Nem imaginava Tinha esperança Que ia matar aquele cara Tinha esperança Que ia matar ele Mas não foi dessa vez Cara nada Deve pegar Esse tonto aí Paragamontilista O cara ficava se escondendo Jogava granada Se escondendo Cheguei Sai daqui Você não vai matar meu amigo não Cara Você não vai matar meu amigo não Sai fora Vinguei meu colega Vinguei Tá achando que você ia matar meu colega Tá bem Peguei três seguidos pessoal Peguei três E aí Eu acho que gelen Peguei quatro Peguei Fai Fai Quil Fai Quil Fai Pessoal Fai Quil Fai Quil Fai Quil Quil Pessoal Peguei Cinco Quil Seguida Toma 5 kill, derrota mas perdemos Então pessoal, vamos aqui para uma terceira partida de Call of Duty Precope 6, a Beta E estamos aqui no mesmo mapa, Skyline E eu peguei um cara, peguei uma aqui, próxima partida nós perdemos pessoal, partidas anteriores Foi uma derrota, ganhamos umas, não, ganhamos uma partida galera, e perdemos uma por enquanto Perdemos uma e ganhamos uma, é até que estamos equilibrados, estamos equilibrados no momento Peguei um e morrer, peguei um e morrer Nossa, tinha dois caras lá, não matei nenhuma, estava atirando nos dois mano, era para não estar matando um pelo menos, tinha dois caras lá, tem ele mas não tem assistência, Ainda bem que tem assistência, peguei uma assistência, boa peguei 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 E выпуск cartoon Mano, estava indo comemorar, achei que eu matei na granada, eu estava vendo comemorar Achei que eu tinha matado na granada, eu Dr. Eita, ninguém bota a cara né, mesmo cara me matou no mesmo lugar, saco, mesmo lugar o cara me matou, bota a cara, bota a cara, vem com tudo, vem com tudo, eu peguei pelas costas, eu ia pros cara prender, ele parar de parar de pegar pelas costas, agora eu que estou pegando um cara pelas costas, eu ia pros cara prender pra nós fazer isso, ai achei que ia morrer, quase que eu morri, quase que eu morri, vai querido, bota a cara, medroso, ele não joga granada ainda, espera recuperar a vida aqui né, senão eu vou morrer, meu deus do céu, não pessoal, eu não estou acreditando pessoal, o cara veio que nem bobo, caiu na laia, peguei, nossa, ainda bem que estou gravando essa partida, ainda bem que estou gravando galera, que jogada que eu fiz aqui, não estou nem acreditando, carai mano, peguei sem querer, queimou, nossa mano, até me empolguei agora, me empolguei, fico feliz com o nosso cara na granada mano, fico muito feliz, fico feliz, nossa, matei, estava salvando o cara e ainda consegui matar mano, estava salvando o cara ainda, ainda consegui matar o inimigo, salvando o colega da minha equipe ainda, mano estou jogando muito bem essa partida, o que está acontecendo comigo, estou jogando muito bem, do nada estou jogando bem, ainda bem, do nada pessoal, estou jogando muito bem, ainda bem que estou gravando hein, mas ainda tinha um cara atirando lá no chão, não está atirando mais porque arma, estou em terceiro lugar no pod, essa partida acho que vai dar pod para mim hein, estou achando aqui, essa partida aqui acho que vai dar pod, acho que vai dar vitória também, vai dar vitória, vai dar pod e vitória para nós né, nós merece uma vitória também, estou bem feliz, estou jogando muito bem, estou muito feliz, é sempre que eu tenho essa jogabilidade que eu estou fazendo, é sempre que eu tenho, é sempre que eu tenho, ah mano, o cara me morreu, estava atirando no cara e ele não morreu, ah deu assistência, está bem que eu tenho assistência de eliminação, os cabos para o lado de novo, não peguei dois, peguei dois seguidos, dois juntos, para o lado de novo, ah na granada, da granada, meu Deus do céu de novo, eu tenho duas vezes na granada pessoal, e vitória para nós né, essa partida aqui eu peguei pod no terceiro lugar, valeu aí time, jogamos muito bem galera, peguei pod no terceiro lugar, essa partida, é nóis, vamos lá para a próxima partida pessoal, né, a próxima partida promete, ok pessoal, estamos aqui com a quarta partida do Call of Duty, do multiplayer Cup 6 né, modo multiplayer, estava no mapa Scud, né, mapa aqui da beta aqui, e vamos lá né, outra partida eu peguei pod no terceiro lugar, duas vitórias e uma derrota, estamos aqui no bem né, estamos com duas vitórias e uma derrota, então eu com aquela partida que eu fiz, meu Deus do céu, estou acreditando, nem estou acreditando que eu joguei bem pessoal, joguei o fino, meu Deus, minha arma descarregou, vai na pistola mesmo, tomou, minha arma tinha descarregado, peguei, peguei pelas costas, peguei pelas costas, tem cara lá ó, peguei mais um, peguei mais um galera, peguei um, peguei quatro kills, 4 kills, 4 kills rapazes, 4 kills, 4 kills, 4 kills, peguei mais um, não, cadê o 5 kills, 5 kills, meu Deus, 5 kills pessoal, 5 kills, ah não mano, ia ser 6 kills, mas o cara não estou por trás, bom, é que esse Call of Duty aqui tem assistência de kill, lembro que o último Call of Duty que tinha assistência de kill, era o Call of Duty Vanguard, o Vanguard não tinha assistência de kill também, até que esse aqui tá, tá bom com assistência de kill, espero que a Activision não tire esse negócio de assistência de kill, tomara que a Activision não tire isso, porque é muito bom né, porque se você não conseguir matar o cara, o cara não morrer né, aí os caras ajudam você a matar né, a kill vai para você e a kill vai para ele também, a kill vai para os dois, que tentam matar o inimigo, é muito bom ter assistência de kill pessoal, ajuda muito, ajuda demais né, não precisa nem se preocupar, e finalizar o cara, se o cara demora para morrer ou não, e vem um amigo seu e finaliza, a kill vai para você e para ele, tem dois snipers lá, ouvi duas luzes piscando, tem dois snipers, o tem arma, nível 6, mais um nível para arma, o Call of Duty Vanguard não tem assistência de kill pessoal, o Mordify não tem assistência, eu fiz um vídeo de Call of Duty Mordify né, tá aí no canal pessoal, vou deixar a playlist aí, dos vídeos jogando Call of Duty Mordify 3 né, para você estar assistindo aí, se vocês quiserem né, para você estar vendo aí, jogabilidade me jogando no Call of Duty Mordify 3 né, eu tenho no canal, um monte de vídeo aí, também, jogando, vamos ver quando lançar esse jogo mano, vai ter muita gente jogando hein, vai chegar no Game Pass né, vai ser de graça, vocês vão jogar Call of Duty Breakout PC aí de graça pessoal, sem pagar nada, vocês vão economizar 300 conto, vocês vão economizar, eita peguei dois, ah peguei dois, assistência né, assistência salvou, peguei três, tô salvando a zona hein, cuidado, peguei 4 kills galera, 4 kills, ah não mano morri por trás, o ruim quando você tá matando um monte, se tiver um por trás, acaba com a jogada, isso que feia acaba com o jogo, vai morrer de novo, uau tem um, tem que pôr um, olha, vi um cara que tá lá dentro, não tem ninguém aqui né, não tem ninguém, peguei um objetivo, curte o que gostar, ah mano, eu fui inimigo, é inimigo, tem inimigo correto, é pelas costas, de novo, de novo galera, pelas costas, peguei um, peguei um, tava, começando a capturar, peguem o objetivo, custe o que custar, me cobre, me cobre, tô pegando o meu objetivo, Eu vou atrás desse cara, mesmo que eu cheguei em algum lugar, e eu vim por as costas. Eu não to nada, mas... Ah, pelo menos eu matei aquele que estava correndo. Eu não ia deixar ele correr. Papou minha kill. O cara papou minha kill. O cara tinha que fazer isso, né? Papara minha kill. Peguei, peguei um. Peguei mais um. A partir daqui estamos ganhando, hein galera? Estamos ganhando de novo. Será que vai ser três vitórias para a conta? Será que vai ser três vitórias para nós? Tomara que seja três vitórias, né? Tomara que seja. Vai ser muito bom. Um cara correndo lá, ó. Um cara correndo. Peguem o objetivo. Custe o que custar. Vai ter um minuto de novo. Ótimo... O cara não mato deitado. Estamos em segundo lugar, pessoal. Estou em segundo lugar pessoal, o pod. Estou em segundo lugar. O cara me mata deitado. Odeio morrer deitado. Só deitado e agachado. É porque eu não gosto de comer de morrer. Fico com pistola. Porque quando eu morro, os cara matando eu, deitado e agachado. Estou com pistola que isso aconteça. Peguei. Peguei. Nossa, eu estou jogando muito bem essa partida. Três partidas seguidas eu estou jogando bem. Sei lá o que está acontecendo comigo. Não é sempre que eu tenho esse dom. Não é sempre. Hoje a sorte está comigo. No segundo lugar. Sempre gosto de jogar pessoal. Desse jeito que eu estou jogando. Sempre gosto. Tem um cara aqui mano. Tem um cara lá. Peguei. Tem um cara lá. Peguei. 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 Aquele cara. Aquele cara matou todo mundo. Caramba. Achei que ia vingar o colega mas não consegui vingar. Pena que eu não consegui vingar. Aquele cara matou todo mundo. Os caras não morrem, fica difícil né, os caras não morrem, eu dei um monte de tiro nele, aí fica complicado, fica difícil, peguei a área aqui né, capturei a área, eu dei um pouquinho de dano, mas não contou, dei um pouquinho, então pessoal, a partida ta acabando galera, estamos vencendo, se vocês não gostaram do vídeo pessoal, deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho quando for notificações pessoal, espero que vocês tenham gostado da gameplay né, compartilhe o vídeo com seus amigos aí, se vocês puderem né, tá me ajudando aí né, crescer o canal, dá uma força aí pra mim pessoal, dá moral, é nós, tamo junto, vitória, três vitórias pra cota, então galera, esse foi o vídeo gente, espero que vocês tenham gostado né, vamos ver aqui, acho que ficou meu segundo lugar no pote né, vamos ver aqui que posição a gente ficou, acho que eu creio que é segundo ou terceiro, eu acho, terceiro, segundo lugar pessoal né,